E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo com o Ian Luca. Ele é natural, de Belo Horizonte, tem 20 anos de idade. Está em Portugal há um ano e 10 meses. Ele saiu do Brasil em busca de um sonho de morar fora com apenas 19 anos e hoje ele está aqui, batendo um papo com a gente e mostrando pra vocês que sim, é possível realizar o sonho de morar fora. Fala bebê! Fala comigo, paizão! Está aqui, demorou, mas cheguei. Mas chegou e nosso vídeo saiu. Esse aqui, gente, é mais um amigo de rolê. Me seguia no YouTube. Seguia no YouTube? Seguia, pô. A gente seguia no YouTube. O Ian é de Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte? Quem me lembra do Belo Horizonte? Sou ali perto da Independência, ali, do Horto. Do Horto? Da cidade do Galo. Você saiu de lá com quantos anos de idade agora? Eu tinha recém feito 19 anos. 19 anos? Sim. E meteu o pé? Meti o pé, parei que não dava mais, que eu precisava conhecer coisa nova, trabalhava ali. Você estava revoltado com alguma coisa? Não, não tinha experiência de nada ainda. Pois é, eu já ia falar isso, porque eu vejo menino com 7 anos falando, estou revoltado com a vida, mas você nem viveu, cara. Não, assim, eu trabalhava numa empresa, já tinha 4 anos. Empresa de? Material elétrico. Material, vendia o material elétrico. Já tinha 4 anos que eu trabalhava lá e eu falava, falei, chega, esqueça aqui, não é pra mim. Você fazia o que lá? Eu separava o material, tipo, o vendedor mandava, tipo, no estoque. No estoque, sim. No estoque, sim. Trabalhava lá de segunda a sábado, 9 horas por dia e eu fiquei cansado daquela rotina. O que que te motivou a sair do Brasil? Cara, meu pai morou 12 anos nos Estados Unidos. Eu moro lá na terra do tio Sam, também morei 12 anos lá, sabia? Só fui lá um pouquinho, tô ligado, pô. Sabia que eu morei 12 anos? Ah, tô ligado. Sabia como que eu fui embora? Foi um pouco diferente, eu acho. Mas assim, mano, então eu sempre tive a vontade de migrar. Pra lá? Era o sonho, era a terra do tio Sam. É lá? É lá. É ainda? Não. Não, mas por quê? Cara, hoje eu vejo que Portugal abriu minha cabeça, abre portas pro mundo excelentes. Então hoje eu vejo que aqui a porta de entrada pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Tentei ir pros Estados Unidos. Tentou também? Tentei pros Estados Unidos. Teve visto negado? Negado, eu, minha mãe, fomos negados. E eu vi que Portugal era a porta de entrada pro mundo e até mesmo por causa da língua. Como que você chegou a escolher Portugal? O que que você tava fazendo? Tipo assim, ah, pô, tô aqui catando fio aqui no estoque e vou pra Portugal. Como foi a decisão? Cara, foi uma coisa muito doida. Eu tava ali realmente trabalhando. Eu tava, tipo assim, cansado todo dia. Eu lembro que era um sábado, 7 horas da manhã. Com 18 anos? Não, na época eu tinha 17. Tinha 17 anos. Tava cansado ali de catar um papelão no estoque, uma maçã, papelão pra jogar pra dentro do caminhão. Salário de? 750 reais. 750 reais. Nossa. 750 reais. Mas com 17 anos, tá bom, pô, você não precisa de mundir. Eu entrei como menor aprendiz e fui efetivado. Era 750 reais que eu tinha. Mas tinha contas a pagar mesmo. Então foi assim, eu tava trabalhando e eu peguei e falei assim, olha, eu tô cansado, vou pros Estados Unidos. Mas eu com 17 anos, eu falei que eu ia pros Estados Unidos, não ia em casa. O mundo acabou. Minha mãe me apoiou, vó, tio, falou que era maluco, que era pra viver a minha vida, que eu tinha que... Mas é lógico, com 17 anos, nem essa barbinha de bode aí você não tinha. Não tinha não, era tudo liso. Não, mas eu sempre tive vontade, todo mundo sabia disso. E eu falei, eu vou mudar. E fui começando a procurar na internet, locais que, tipo assim, era a melhor entrada pra mim, jovem. Não falava ainda nenhuma língua. E, cara, eu me identifiquei muito com Portugal. Me identifiquei muito. Bastante mesmo. O que que pesou mais na hora da decisão? É, acho que é saudade, falta de experiência, que bateu aquele friozinho na barriga que eu falava assim, Cara, eu tenho 18 anos, eu já tinha feito 18 anos, depois que eu tinha a minha decisão formada. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Cara, com 18 anos eu não conheço nada, não conheço ninguém. Vou, eu chegar lá e o que que eu vou fazer? Vou pra lá ou vou pra cá? Entendeu? Então eu não sabia. E foi isso que pesou bastante, mas eu tinha o foco e estou aqui hoje, por certo. Portugal, quando você tava pesquisando, você falou assim, eu vou pra Portugal. Por quê? Cara, era, mais uma vez, é pra... Eu tava cansado daqui, né, falei assim, eu... Não, não, não. Assim, o que que te fez tomar a decisão? Escolher Portugal. Tipo assim, você já queria sair, você tava cansado de tudo. Agora, qual foi as vantagens que Portugal lhe proporcionou? Que você falou, eu vou pra Portugal por causa disso e disso. Cara, é como eu falei, nos Estados Unidos, eu pra emigrar pra lá, eu precisava do visto. Eu já fui negar duas vezes. Uma, eu era bem novinho. E tipo assim, eu vi que eu falei assim, ah, já que não deu pra ser, então eu vou tentar de outra maneira. Aí eu vi Portugal. A língua, parecida. Já me ajudava, já é um ponto muito positivo. E cara, eu vi as formas de legalizar aqui. Também, né? Também. Assim, trabalhando certinho, tudo como deve ser. Eu conseguindo legalizar, depois que eu tiver com a vermelhinha na mão, isso abre as portas pra mim. Então, foi os dois pontos principais que eu me identifiquei bastante. Eu falei, eu acho que é pra ele. Eu já, eu tentei vir realmente Irlanda pra ir. E eu, assim, tinha um amigo na Irlanda que tentou me ajudar também, mas eu acabei escolhendo pra quem. Travou, né? Travou. Travou a hora de ir, eu falei assim, eu travei. E eu também não tinha dinheiro, porque eu ia fazer um intercâmbio, eu não tinha o dinheiro. Pra chegar na Irlanda, você tem que ter um dinheiro pra declarar. E eu não tinha. Eu peguei o acervo da minha empresa, foi muito rápido. Em outubro eu saí, em janeiro eu vim. Caramba. Foi assim, do dia pra noite. É, tipo, com 18 anos de idade. E quem te recebeu aqui em Portugal? Cara, uma amiga de uma amiga da minha mãe me deixou no hotel. Uma amiga da minha mãe? É. Só te buscou no aeroporto? Me buscou no aeroporto, assim, fez uma recepção maravilhosa lá. Me levou no aeroporto, me buscou no aeroporto, me deixou na copa do hotel. E pronto. E daí pra frente? Como é que foi, mano? Daí pra frente, eu lembro que eu cheguei umas 10 horas da noite, o V no Rio, que ele sai de Belo Horizonte com 30 graus, chega aqui e tu fala, tá 10? Em Belo Horizonte faz calor, né, menino? Da Jane Candy. Cara, foi isso e... Não posso falar. Cheguei, olhei pro alto e falei, minha ficha não cai na hora. Minha ficha não caiu na hora. Foi deslumbrado? Deslumbrado. Olhava pro alto assim e falava, meu Deus, cheguei. E agora? O que eu faço? Como que você fez pra começar a trabalhar? Cara, pra trabalhar foi assim... Eu era mesmo no final de semana. Eu cheguei na quinta, no sábado, essa amiga da minha mãe falou assim... Você não blogueirou não? Não blogueirou no final de semana não? Não, eu tava sem telefone, tava todo quebrado. Acho que... Não teve nem jeito. Histórias de imigrantes. Respeita, neném. Cara, aí foi complicado. Foi o que eu falava com vocês. Eu cheguei... Aí essa amiga da minha mãe pegou e falou assim... Amiga da amiga... Olha, vamos sair pra um bar pra você conhecer aqui e tal. Na margem sul. Eu tava do outro lado do Rio. Eu tava aqui em Lisboa. Aí eu falei, isso era umas nove horas da noite. Falei, ah, não vou, não vou. Acho muito complicado. Ah, você não vem cá, eu te busco aqui na estação. Aí eu cheguei na... Peguei e fui. Cheguei na estação. Não, não, não. Aí eu peguei e fui até a casa dela. Cheguei na casa dela. Aí tava o marido dela, filhinho dela. Trocamos a ideia. Fomos no pumbá. Nós chegamos no pumbá. Ela pegou e falou assim... Olha, trabalhava com material... Falou com um rapaz. Trabalhava com material elétrico lá no Brasil. Aí o cara era eletricista. Hoje é meu patrão. Falei assim... E ele... Ah, é? Fazia o que lá? Eu falei assim... Não, só vendia material elétrico. Sabe alguma coisa? Não sei nada. Só vendia material elétrico. Não passe o número. Qualquer coisa eu te digo. Se eu ficar falando de alguma coisa. Cheguei em casa no domingo. Eu dormi na casa dela. No domingo eu cheguei. O telefone toca. E aí? Pode começar amanhã às oito. Cara... Na segunda-feira. Três dias. Apareceu essa oportunidade de trabalho. O único patrão, né? O único patrão. Eu vou fazer dois anos que eu estou com ele. Até hoje. Caramba, mano. É oportunidade. E é aquela coisa, né? Um abraço e oportunidade. É assim... A gente vê muitas histórias tristes aqui, né? De pessoas que chegam, não recebem. Num vídeo passado nós tivemos o Roger, que é amigo nosso. Ele contou que o primeiro trabalho dele não recebeu uma semana. E é muito triste mesmo o que acontece aqui. E assim, gente. Nem todo patrão é ruim. Sim. E nem todo patrão é bom. Entendeu? Então, infelizmente, a sua história é você que escreve. Você corre atrás. Mas, oportunidades. Você tem que fazer acontecer. Você se prender dentro de casa. Olha só. O menino chegou. Recebeu um convite para ir em um bar. Socializar. Se ele tivesse... Ah, não. Eu estou cansado. Não vou. Vou ficar em casa. Seria uma oportunidade que eu teria perdido. E... Não perca oportunidades de conhecer pessoas. E não tenha medo de arriscar. Tá? E olha só. Já tem algum tempo que a gente vem conversando. A gente sai alguns rolês. E você criou um canal também no YouTube. No YouTube. Para compartilhar um pouco do seu dia a dia. E o que é que você compartilha no seu canal? Cara, eu faço vlogs ali do meu dia a dia ali. Do meu trabalho. Estou sempre gravando trabalho ali também para vocês. Mostro dia a dia, preço das coisas aqui em Portugal. O que o pessoal comenta lá, eu tenho que estar trazendo. Ah, você aceita sugestões de vídeos também do pessoal? Claro. O que o pessoal manda lá. Responde nos comentários? Tudo. Eu tenho uma deficiência que eu não consigo responder. Tudo. Tem dia que eu consigo responder, mas tem dia que eu não consigo. É, no Instagram. O pessoal está sempre mandando perguntas lá também. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou aproveitar para fazer um xilabazinho aqui. Acompanhe o canal do Ian. Dê uma moral lá. Você está com 21 anos. Eu? Com 20. Com 20? Um moleque com 20 anos de idade. Está dando aqui um show de honestidade. Responsabilidade. Chegou aqui sem saber nada de profissão. Você não é hoje um profissional, né? Cara, hoje eu posso falar assim que eu não sou um profissional. Eu não posso me colocar na posição de um profissional. Porque tem apenas um ano e nove meses. Então, eu não posso pegar essa irresponsabilidade. E para ele a licença precisa de licença. Precisa de licença. Aqui em Portugal, eu acho que estou na Europa até mesmo. De qualquer lugar no mundo. Cara, precisa de uma pessoa para assinar o tempo de responsabilidade. É um trabalho perigosíssimo. Pode pensar que não, mas é um trabalho muito perigoso. E, cara, eu hoje me vejo na função, tipo assim, eu faço tudo como deve ser. Posso ficar sozinho na obra que meu patrão me manda. O que o seu patrão manda você fazer, você faz? Eu faço, pronto. Tranquilo, aprendi. E você compartilha as coisas do seu trabalho também? Sim. Pode assistir nas mãos no YouTube? Então, gente, olha só. Segue o Ian lá. O canal dele vai ser o primeiro link da descrição. E o primeiro comentário fixo nos comentários. Acompanhe ele lá. Vai ter rede social dele também, Instagram. Que a gente, de vez em quando, a gente faz uns passeiozinhos aqui. Para tomar um gelo. Tem 20 anos, mas bebe. Nada. Brincadeira, gente. Aqui, ainda bem que a gente tem essa qualidade de poder sair. Sair, tipo. Aqui a gente merece, né? Pois é. A gente tem um grupo de amigos aqui. O Ian faz parte deles também. Que, de vez em quando, pelo menos uma vez, uma ou duas vezes no mês, a gente se encontra para dar uma saída. As esposas liberam, né? Às vezes ela fala assim, vai. E eu vou. Não, mas a gente sai. E graças a Deus a galera é bem responsável aqui. Ninguém está envolvido com nada de errado. E é isso. A gente, o Ian, por ele ser o mais novo, a gente está sempre aconselhando, né? Dando uns toques no Ian. Ian, cuidado. Faz isso, faz aquilo. Mas é isso. Mano, em algum momento, houve alguma situação que aconteceu com você aqui em Portugal que você falou assim, mano... Vou desistir. Quero ir embora. Não aguento mais isso. Cara, aconteceu. Aconteceu. E eu mantive o foco. Mantive a disciplina. Fui roubado aqui. Fui roubado, mano. Fui roubado aqui, velho. Estava saindo ali de um rolê. E pararam ali uns três caras e me levaram tudo. Tipo, tudo mesmo. Ah, foi daquele rolê? Foi daquele rolê. Nossa, eu estava. Mas ele se perdeu na gente. Caramba, aquele rolê foi louco, mano. Cara, foi. Foi bem complicado, mas... Eu mantive o foco na época. Eu estava... Realmente foi uma fase... Estava sendo uma fase bem complicada, a questão financeiramente para mim. Estava acontecendo várias coisas e... Aconteceu aquilo em cima. Eu mantive a força. Eu... Não sei se você sabe. Eu peguei uma carta de expulsão aqui. Peguei uma carta de expulsão. Fui ao CEF. Peguei uma carta de expulsão do país. Tinha 20 dias para largar o país. E corri atrás... Como você fez para reverter essa história? Eu cheguei e fui no CEF. A mulher pegou e falou. Olha, você tem 20 dias me deu uma carta de expulsão. Tudo. Falou que eu tinha que me apresentar no aeroporto. E eu perguntei qual que eram as formas de reverter isso. Para mim... Eu queria ficar. Eu trabalho. Eu faço tudo certinho. Pago minhas coisas. Pago meus impostos. Como é que eu posso ficar? Ela pegou e falou. Olha, você tem que fazer a sua manifestação de interesse. Eu não tinha ainda. Porque eu fiquei... Eu fiquei 10 meses à espera da segunda social. Então... E eu não sabia que tinha possibilidade de dar entrada sem o número da segunda social. Cara, é... Eu falo. Tinha... Eu tinha a faca e o queijo na mão, mas... A gente era. Eu deixei passar, infelizmente. Mas eu fui lá, corri atrás. Pedir amizade para me ajudar. Graças a Deus eu tenho que ter amigos como você. O Roger e o Felipe. As pessoas maravilhosas que me ajudaram. Enquanto eu estive sozinho aqui nesse período. E... Cara, fiz a minha manifestação de interesse. Anixe-i lá no Cef lá que eu fiz. Depois, nos 7 dias, mandaram um e-mail falando que estava tudo ok. Certinho. Que bom, mano. Igual você, assim, com a faixa etária de idade, muito nova. Você saiu do Brasil ainda antes de mim. Eu saí com 20 e saí com 19. Não, eu fiquei sem 19. Tinha 18 dias, eu acho que eu tinha que fazer 19. Pronto. Você sabe que igual você, tem muitas pessoas que acompanham vídeos, que pesquisam, que sonham de verdade em morar fora. Mano, o que você acha, assim, apesar da pouca idade, não ter vivido muito, assim, não ter vivido muito a vida ainda. O que você acha, assim, que mudou, fez você, assim, ser uma pessoa melhor? O que você acha que emigrar fez de benefício na sua vida, mano? Cara, eu acho que minha maneira de pensar, eu acho que minha maneira de ver as coisas, dar valor, as coisas mínimas. E o respeito, sei lá, não sei, eu não sei o que eu te dizer. Eu acho que o carinho com a família, aquela vontade de vencer, eu acho que foi tudo um ponto positivo pra mim. Eu acho que, tipo, pra mim foi, o Mundial foi... Você se sente, você, com 20 anos, é uma, praticamente, é criança ainda, mano. Por que eu falo isso? Porque com 20 anos, é hora de poder curtir mesmo a vida no Brasil, do lado da família, com a galera, pá. E você decidiu sair daquela vida, é, trabalhando, claro, de responsabilidade lá, pra mim, viver uma vida fora, assim, de surpresa. Porque a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Nada. Hoje a gente tá trabalhando, amanhã a gente não sabe se vai estar trabalhando mais. Não é sozinho. A gente vive aqui uma vida de incerteza. Essa é a palavra séria. Incerteza. E, e, você se acha, assim, uma pessoa, você acha que, se você estivesse no Brasil, você teria a maturidade que você tem hoje? Nada. Nenhum. Nenhum. Meu círculo de amizade era, sei lá, às vezes era um pouco tóxico, era, só pensava em festa, zoação. E, cara, eu vejo que ninguém deu um passo pra frente. Não que seja ruim você ir pra festa ou sair pra zoar, mas tudo tem o seu limite, o seu tempo. O seu tempo. É, eu não falo que, tipo, se não sairam, colegas, porque depois que a gente tá aqui, a gente vive isso aqui, a gente vê quem é o amigo. Quem é que tá ali, né? Ou então, só pessoas que chegam aqui pra te mandar mensagem no Instagram e perguntar, ei, como é que tá? Quanto tá ganhando? Só isso. E todo mundo pensa, saiu do Brasil, tá rico. Cara, é, mas é mentira. Não é mentira. Tem que ralar, né, mano? Parceiro, é kif, é um difícil, mas não vê, literalmente. É trabalhar, trabalhar e trabalhar pra conseguir as coisas. É só assim que a gente consegue conquistar cada dia mais. Quem desenha um dos Portugal de facilidades e vem, que vai dar certo, vem pra casa, vai ganhar. Não, é totalmente diferente do que o pessoal fala nessas mentiras. Isso é mentira. Isso é mentira. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Não, cara, esquece. Cara, é bem complicado aqui se você não trabalhar, não acordar cedo, ralar, tem que ralar. Você não consegue conquistar as coisas. Você não consegue. Existem duas maneiras, eu acho, de você sobreviver. De você viver, no caso. Uma é você trabalhando muito, outra é você fazendo coisa errada. Eu escolhi trabalhar muito. Porque eu coloco a cabeça no meu travesseiro, durmo e acordo, ó, descansado, tranquilo. Sem saber que eu não tô roubando ninguém, que eu não tô fazendo nada falso, que eu não tô mexendo, vendendo nada ilícito. Isso é o pessoal. A gente vai pro homem, isso é a coisa mais... Gente, olha só, esse vídeo poderia chegar até uma hora, porque a gente tem papo pra bater com o Ian aqui até acabar. Só que é o seguinte, a gente tem que conversar um pouco ainda aqui. O Ian chegou do trabalho agora. Agora. Chegou do trabalho, veio direto aqui pra gravar. A gente não tem condições de gravar lá fora, porque tá ventando muito. E o áudio vai ficar muito ruim, não dá pra entender nada. Mas eu tô tentando potenciar uma forma de usar o gravador pra gente poder gravar fora, gravar com o áudio separado, pra poder tirar o vento. E vocês pegarem um pouco das paisagens aqui. Se você gostou desse vídeo, tá? Eu quero pedir pra você que deixe o joinha e que corre e se inscreva no canal do Ian. Deixa o comentário aqui, né, se você gostou do vídeo, os pontos que você mais gostou. E tem alguma mensagem pra deixar pro pessoal no final do vídeo? Ó, o pessoal aí que sonha em imigrar, o pessoal aí que sonha em sair de casa. Não importa a idade, não importa a questão financeira, né? Apaziada, corre atrás, você consegue. E não tem limite não, não tem limite de idade, não tem limite de tempo, de dinheiro. Corre atrás, junta, vem. Vocês conseguem. Eu saí de casa, eu tinha 19 anos de idade. Realmente, não tinha um cão pra dar ração. Mas peguei o assento da empresa, vim. Isso aí, deu certo, graças a Deus. E tô aí. Agora é portas pro mundo aberto e vambora. O mundo é nosso, rapaziada. Mano, prazer ter você aqui, satisfaz-se mesmo. Sempre bom ter você como amigo. E as portas do canal tá sempre aberto. Gente, segue o canal do Ian. Tá aqui embaixo na descrição. E tamo junto, valeu. E aí Tchau.